Paulo Guinot, muito boa noite. Obrigado também por se juntar a este CNN Fim de Tarde. Ficamos aqui com duas declarações políticas em vésperas de novas negociações. E atentando mais às palavras do Presidente da República, considera que as reuniões entre a tutela e os sindicatos são retomadas num contexto de maior pressão política? Boa noite. Realmente, este problema tornou-se essencialmente político. Porque as declarações que têm sido feitas nos últimos tempos já não são de caráter orçamental, já não são de caráter financeiro, já não aparecem números a tentar dizer que as exigências dos professores são irrazoáveis em termos financeiros. Neste momento há claramente um conflito político que tem oposto os professores à tutela, sendo esse conflito intermediado pelos sindicatos. que são aqueles que vão negociar e que estão eles próprios também sob muita pressão dos próprios professores. Estas negociações deviam ser feitas de forma permanente por umas comissões bipartidas entre a tutela e os sindicatos para tentar obter algum ponto de encontro antes destas reuniões que são semanais, quinzenais e que se desenvolvem a um ritmo que não é compatível com a gravidade da situação. Aquilo que o Presidente da República disse para mim é ótimo porque ele confirmou que a opinião pública está de lado dos professores, coisa que normalmente não é reconhecido, mas também temos que notar que o ritmo das negociações é imposto pela tutela. Os sindicatos não convocam reuniões negociais, os professores não convocam essas reuniões. E se o processo está a prolongar excessivamente é apenas porque o Ministério da Educação parece não ter qualquer urgência em resolvê-lo e sim em tentar que a opinião pública, seguindo o que o Presidente disse, se ponha contra os professores e estes se sintam pressionados por essa opinião pública. Ou seja, é instrumentalizar o tempo contra os professores. Completamente, porque temos que notar que estas reuniões, com as posições já pré-estabelecidas e com as propostas já feitas, não faz qualquer sentido esperar-se uma semana, duas semanas, haver novas manifestações, haver várias greves, haver decisões de um tribunal arbitral que se dirigem apenas a uma greve, esquecendo as outras, e depois, à última hora, sem se perceber que serviços mínimos é que realmente temos. Compreendo essa decisão, Paulo Guinote, de aplicar serviços mínimos apenas para as greves convocadas pelo CETOL? Eu acho que essa decisão foi uma decisão tomada de forma seletiva para dizer com quem se quer negociar e com quem não se quer negociar. Faz lembrar um bocadinho o que se passa em outros ambientes. E penso que foi uma forma de intimidar especificamente uma greve, enquanto que se dizia que as outras podiam continuar. O que não se percebeu é que não havia só mais uma greve, havia várias greves. E neste momento, nós podemos perguntar a qualquer pessoa então, mas tu estás a fazer a greve do STOP, estás a fazer a distrital da RANPROG, estás a fazer a da primeira hora do SIP ou estás a fazer a que começou agora dos professores licenciados? E é perante esta confusão que a decisão do tribunal arbitral, ou da comissão arbitral, que já no passado decretou-se de vícios mínimos para a educação, o que depois em tribunal mesmo foi contrariado, tudo isto parece apenas uma estratégia que o Ministério usa para, por um lado, intimidar, por outro lado, prolongar o conflito e tentar de alguma forma, como também já disse em outro comentário, negociar com a opinião pública, com aquelas conferências de imprensa prévias, ou seja, antes de apresentar propostas aos sindicatos, apresentá-las à opinião pública. Muitas vezes mistificando no conteúdo dessas propostas que não existe qualquer avanço, que não existe qualquer excedência, porque apenas se trata de reformular o que já existe. Posso deduzir, então, Paulo e noto que não tem grande otimismo em relação ao processo negocial que é reiniciado amanhã? Eu acho que não existe boa fé, ao contrário do que... E digo isto de forma descomprometida, porque não faço parte de um dos sindicatos que neste momento decretou greve, embora amanhã vá aderir à greve distrital da minha zona. Eu acho que neste momento seria de esperar que se percebesse que ninguém ganha com este conflito. E os professores que foram elogiados durante o período da pandemia, que têm feito o máximo possível, que têm feito há muito tempo mais que o menos, que têm feito serviços máximos, ano após ano, muitas vezes com meios mínimos, mereciam, pelo menos, que em alguns aspectos fossem apresentadas excedências reais e não cosméticas, não dizer se vai-lhe vincular mais professores quando isso é apenas a regra da administração pública, ou que se abriram cotas quando é apenas somar aquilo que já existe. Portanto, não existe nada de novo na proposta. E enquanto o Ministério da Educação não apresentar novas propostas, não há maneira dos professores, como muito bem disse na vossa peça, de forma espontânea, muitas vezes aderirem a greves de organizações a que nem sequer pertencem. E essa decisão multimedial arbitral não se aplica a esse tipo de greves e de manifestações. E é preciso que isso seja percebido. Foi uma decisão seletiva, cirúrgica, destinada a intimidar um sindicato. A decisão está cheia de adverbes, potencialmente, previsivelmente, mas quase sem facto. E, portanto, sim, podemos pensar que existe uma necessidade social se encararmos a escola, principalmente como uma organização assistencial, que é aquilo em que se transformou nos últimos 15 anos. Logo e note, agradeço-lhe também este chaputamento no Sera de Fim de Tarde. Muito obrigado.